Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra. Irmãos, nessa oportunidade, a gente vai estar lendo uma passagem muito conhecida no livro de 2 Reis, capítulo 6, do verso 1 ao 7. Uma passagem muito conhecida, onde o profeta faz o ferro do machado flutuar. A gente vai estar lendo e fazendo algumas reflexões sobre esta passagem. Um rápido estudo e eu tenho certeza que vai agregar muito conhecimento a todos. 2 Reis, capítulo 6, verso 1 em diante. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu, Eis que o lugar em que habitamos, diante da tua face, é muito pequeno. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar. E disse ele, Id. E disse um, Serve-te de Íris com os teus servos. E disse ele, Eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, O ferro caiu na água, e clamou e disse, Ai meu senhor, ele era emprestado. E disse o homem de Deus, Onde caiu? E mostrando-lhe, o lugar cortou um pau e o lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse, Levanta-o. Então, ele estendeu a sua mão e o tomou. Isso é muito tremendo, né, irmãos? Uma passagem muito conhecida, onde muitas pessoas já pregaram, né? E a gente aqui vai estar fazendo algumas reflexões sobre esse texto, que eu tenho certeza que vai agregar conhecimento a todos. Então, vamos lá, irmãos. A primeira parte que a gente vê, é o versículo 1. Alguém fala, O lugar que nós nos reunimos é muito pequeno. Uma coisa muito importante, irmão, que cada um de nós precisa ter. Nós que, principalmente, servimos ao Eterno. É uma visão de crescimento. Ok? Nós temos que procurar melhorar e ser melhor em todas as áreas da nossa vida. Ok, irmãos? E a gente vê muita gente parando no tempo. E vou te falar, irmãos, no meio cristão, no meio evangélico, É lógico e óbvio que não são todos, né? Muitos já despertaram para os estudos, né? Muitos já despertaram para crescer, querer estar num lugar melhor, viver num lugar melhor. Mas muitos ainda, irmãos, não despertaram. Então, irmão, não é errado, não há problema nenhum em você querer ter o melhor para a tua vida. Procura estudar, procura trabalhar e pensar que você vai ajuntar um dinheiro e vai conseguir morar num lugar melhor. Ok? Sempre agradecendo ao Eterno tudo que a gente tem. Mas a gente pode, irmão, ter pensamentos de fartura e de grandeza sem problema nenhum. Isso não é barcanhar com Deus, ok? Eu já vi alguns pregadores até desanimando algumas pessoas, dizendo mais ou menos assim, Irmão, não se preocupa não de você morar nessa casinha aí, porque você vai ter um lugar no céu. De certa forma, há aí um objetivo de desanimar o irmão. Agradeça por tudo que tu tem, irmão. Mas pense que um dia você vai estar num lugar tremendo, numa baita de uma casa, com uma baita de um carro. Pense coisas boas, ok? Nossos pensamentos, eles criam nossa realidade. O que você pensa com a sua mente consciente, você manda pro seu subconsciente. E o subconsciente se encarrega de transformar o teu pensamento consciente em realidade. Então, irmãos, visão de crescimento. Pense positivo, pense grande, irmão. O lugar que a gente está aqui é muito pequeno. Visão de crescimento, ok? Dê licença pra irmos ao Rio Jordão para cortar algumas árvores. Coisa aqui bem interessante, né, irmãos? Quem tem visão de crescimento não é preguiçoso, ok? Não é vagabundo. Está sempre trabalhando, ok, irmãos? Tem uma frase que é muito conhecida, né? Que diz que o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. E é a maior verdade, irmão. Se movimente, entendeu? Estude, pergunte, procure ter mais de uma fonte de renda, enfim. Irmãos, a vida é que nem andar de bicicleta, né? Pra que a gente tenha equilíbrio na bicicleta, a gente precisa estar o quê? Sempre em movimento. Pra tudo na tua vida estar equilibrado, tu precisa estar em movimento, ok? Se movimenta, não para, entendeu? Estuda, trabalha, entendeu? Procura contatos. Cresce, irmão, cresce, entendeu? Se movimente, ok? Um dos profetas insistiu que Eliseu fosse com eles. Interessante isso aqui, irmãos. Interessante. A gente vai ler até 2 Timóteo 3 aqui. Quando o homem é realmente um líder, um homem de Deus, todo mundo quer a presença dele por perto. Caso contrário, vamos ler aqui que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. 2 Timóteo 3, verso 1 em diante. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural e reconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor, para com os bons. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos do eterno, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. É isso que as escrituras falam, irmão. O homem de Deus, o servo de Deus, a gente sempre quer estar por perto. Gente ruim, se afasta, irmão. Se afaste de gente ruim. Ok? Vamos continuar aqui na passagem. Depois que o machado cai, o que o rapaz fala? O que vou fazer, senhor? O machado era emprestado. Aqui, irmãos, a gente vai fazer aqui uma metáfora. Ligando os nossos dons com esse machado. Nossos dons são do eterno. Se a gente não cuidar deles com amor, a gente acaba perdendo tudo, irmão. Então, é muito interessante isso aqui, falar disso. Nós faremos até um vídeo só sobre isso aqui. Ok? O fato, irmão, de você ter um dom, não significa que você vai passar a andar na rua, ou em qualquer lugar, exercendo esse dom, a torta direita, na hora que você quiser. Nós temos que ter a consciência que nós somos o quê? Uma ferramenta na mão do eterno. Para o eterno nos usar quando ele quiser. Ok? O profeta Elias não acordou ali um belo dia e falou, Ah, eu vou orar para não chover. Não. O eterno falou com ele. A gente vai ver depois lá. Tiago, quando foi para voltar a chuva, ele orou. E o eterno falou com ele. Ok, irmãos? Tem muita gente aí banalizando os dons, irmãos. Ok? De várias maneiras. Aqueles que usam dons de forma errada, e aqueles que têm os dons, e muitas das vezes ignoram aquilo que o eterno está falando. O eterno está falando. Usa o dom. Então, a melhor coisa que nós temos que fazer, irmão, é orar. Orar a Deus eterno. Me orienta, me capacita, me ajuda. O que eu tenho que fazer? Amém. Seja sincero e simples com o eterno, e o eterno vai te orientar. Mas se liga nos dons, entendeu? Você tem capacidade para estar realizando um trabalho para o eterno de alguma maneira. Ok? Então, se a gente vacilar, a gente acaba, entre aspas, perdendo esses dons. Interessante aqui, né? Onde foi que caiu? Onde foi que caiu? Que eu quero fazer aqui uma conjectura. Onde eu caí? Onde foi que você caiu, irmão? Às vezes fazemos coisas erradas e acabamos o quê? Perdendo as ferramentas. Mas se formos sinceros com o eterno, ele nos devolve tudo. Ok? Não é à toa que o Salmo diz, Salmo 37, 24. Vamos ler aqui, Salmo 37, 24. Ainda que caia, não ficará pronto. Entendeu? A gente pode cair, mas se levante e procure-se voltar ao eterno. Procure-se voltar a orar. Procure-se voltar aos mandamentos novamente. Entendeu? Outra coisa bem interessante nessa passagem, foi quando o profeta falou, Pegue, e o homem esticou o braço e o pegou. Para recuperar o que nós perdemos, só depende de nós. Deus está disposto, o eterno está disposto a nos abençoar, a realizar milagres na nossa vida. Mas nós temos que se esforçar. Ok, irmão? Eu estava fazendo uma pesquisa aqui nessa palavra se esforçar, algo bem simples, mas eu achei muita profundidade. Esforça-te e tenha bom ânimo. O eterno falou para Josué. E essa palavra esforçar é também se tornar forte. A gente fala para uma pessoa, se esforça, mas a gente pode até pensar, né? Mas a pessoa já é forte, já é grande. Mas se esforçar não é simplesmente agir de qualquer maneira. Ok? É se tornar forte, o eterno estava falando. Então a pessoa pode ser fraca. Era isso que o eterno estava falando para Josué. É lógico que Josué tinha todo o preparo. Eu estou usando aqui Josué para explicar isso aqui. Ele tinha todo o preparo. Agora imagina só, irmão. Josué provavelmente era o capitão ali do exército. Ele dormiu um dia capitão. Quando ele acordou no outro, ele era o líder do povo de Israel. E o eterno já foi falando para ele. Esforça, tem bom ânimo e tu vai atravessar esse Jordão e tu vai tomar essa terra. Não teve muita conversa. Com o eterno nós não temos muito tempo para pensar. Com o eterno as coisas são rápidas algumas vezes. E a gente tem que estar preparado para isso. Josué 1,9. Vamos ler aqui Josué 1,9. Não te mandei eu. É uma passagem também bem conhecida. Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. E olha só o peso da palavra. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão. Tu, o que eu falei antes, é tu e todo esse povo. A terra que eu te dou aos filhos de Israel. Com o eterno não tem muita brincadeira não, irmãos. Então o que o eterno fala para nós? Levanta, tem bom ânimo e vamos para cima. As obras de Deus, as coisas que o eterno faz, são coisas grandes. Olha o que ele falou para Noé. Construa uma arca. Não teve muita conversa. Meu, construiu uma arca. Olha o que o eterno falou para Moisés. Tu vai tirar o meu povo do Egito. Irmãos, as coisas com o eterno são coisas grandes. Então, nós temos que nos esforçar e ter bom ânimo. Vou repetir aqui de propósito. Para recuperar o que nós perdemos, só depende de nós. Porque o eterno já fez tudo. Yeshua já se entregou. Yeshua já morreu. Agora é com a gente. Peça ajuda, irmão. Não tenha medo, não tenha vergonha. Peça oração. Ore você também. Peça ajuda. O eterno vai te abençoar. O eterno vai te ajudar. Irmãos, eu vou parar por aqui. Eu tenho certeza que essa mensagem, esse estudo, vai tocar no coração de alguém. Vai fazer a diferença na vida de alguém. Eu quero terminar com a palavra. Torne-se forte, irmão. Torne-se forte. Shalom, shalom. Tchau. 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 Tchau.